Olá galera, vim trazer essa FAO hoje pra vocês verem. Olha como é gigante. E olha o recipiente. Alto. Tem brita. Casco de telha. Carvão. E bem pouquinho esfagno. Um pouquinho só. Porque aqui é airado, tem bem pouquinho substrato. Recipiente feito de detergente. Furadinho. Não fica feio. Não precisa ser caro pra ter uma orquídea bonita. E quanto mais a airação, mais raízes ela dá. Tem ar, tem umidade aqui dentro. E ela ficou gigante. Olha o tamanho. Tem várias minhas que estão também nesse sistema. Aí galera, mais uma gigante. Tá vendo? Essa aqui é uma alba. Ela começou a ficar grande, grande. Eu vou fazer no mesmo sistema. Aí fiz um detergente. Furadinho. Aí você vai colocando uns pedaços grandes de brita, caco de tijolo, carvão. Não soca muito de substrato, não. Deixa bem airado. Aeração e umidade. Olha quantas raízes. Aí se você não quiser furar o fundo do vaso, você pode deixar um dedinho. Furar só em cima, tá vendo? Aí fica um pouquinho d'água. Elas vão procurando a... Olha a umidade. Olha a umidade. Tá vendo? Precisa ser caro pra ter orquídea bonita. E orquídea pra todos sim, tá vendo? Aí pessoal, mais uma. Parece até uma Havanda, né? Olha o tamanho. Ela floriu também já uma vez aqui comigo. Essa é uma Nuanu. Tem uma flor roxa. Bem forte. Ó. Mesmo sistema. Recipiente plástico. Esse aqui é um PET. De 3 litros. Ó. Aeração. Tá vendo? Aqui eu botei um pouco de isopor embaixo. Aí tem brita. Mesmo sisteminha. Um pouquinho só de esfagno. Bastante ar. O segredo é você segurar... A orquídea aqui, ó. Você fixa ela. Você não precisa fixar ela com muito substrato, não. Você fixa ela com... Com pauzinho. Eu já até tirei porque ela já tá fixada. Fixa ela com pauzinho, ó. Aí ela vai enraizar. Depois ela mesmo segura sozinha. Você pode tirar o... A madeira, o apoio, né? Que segura ela. Bem pouquinho substrato. Ela vai dando raiz. Olha o tamanho. Mais uma gigante aqui também. Gostou do vídeo? Curta e dá aquele like bacana aí pra... Pro canal crescer. Valeu. Um grande abraço.